Não sei se essa mamaca dela aqui morreu, mas acho que eu vou fazer uma sombra pra ela hoje. Ela tá muito forte. Olha aqui, ó, o pé de cajú. Tá sofrendo, acho que eu tenho que arrumar uns pedaços de cana e fazer uma sombra. Mas até esse pé aqui, ó, de pé aqui, tá sofrendo. Eu vou, eu acho um canavial aí pra pegar umas canas pra fazer umas proteção. Mas aqui, aquele pé de fruta de sabiá, né, pra trair passarinho, tá alegrezinho aqui, ó. Não ficou tão triste que eu achei, quando eu larguei aqui, tava quase morrendo. E essa aqui, a ameixa amarela, parece que tá indo bem. Plantei ela meia torta, mas eu sei que ela se arruma. Acho que tá até saindo broto novo ali. Ah, vamos ver. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Vem aqui de manhã só pra botar água nas plantas e ver. Não deixar as coisas, ó. Que é pra teca cair, né? Olha aqui, ó. Pé de caqui. O Neto perdeu as folhas. Mas ele parece que tá bem. Não tá tão ruim, ó. Pra eu ter sentido que tô vendo um broto lá. Embaixo tem um broto. Ó. Tchau.